Música Agora eu vou tirar, vou abaixar porque o rádio é meu E a pilha é minha também Esse aqui não é energia, não é? No carrego de pilha A senhora lembra do carrego de pilha? Ei, vem cá, levanta aqui É com mais força, olha, o que é isso? Como é que a senhora chama? Anália Você tá a quantos anos? 82 82 sem uma trinca, anália Conta o mistério aí, é pó de arroz? Fala a verdade Arroz, ceijão e angu Como é que chega bem sorridente assim aos 82, menina? Você já viu, né? Já vi O mineiro comunica assim, né? Não, já vi, já vi, já vi, já vi. E me diz uma coisa aqui, você nasceu onde? Eu nasci em Buenópolis. Buenópolis? É. Manda um abraço para a Zuleika, Reis, toda aquela turma boa da terceira idade de Buenópolis, né? Que está conosco sempre ligada no dedo de prosa lá, vai nos nossos eventos, que bom. Está vivendo bem? Graças a Deus. Feliz? Feliz. O sorrisão dela, palmas para a Anália. Nossa, e a altura que a senhora põe esse telefone? Vai atender, peça. Eu vou atender, vou atender. Corre lá para atender esse telefone. Nossa senhora, pelo amor de Deus. Diminui o volume, dando assim. Aí, atende depressa. Alô? Ah, véia Maria. Alô, quem é que está falando? Eu. Ah, Domingo. Domingo Vieira? Ah, mas eu estou conhecendo a sua voz. É o Domingo. Domingo da Tia Tó. Ó. Ó, meu Deus. Ó. Você está assistindo o dedo de prosa? Ah, que bacana. Ah, tá. Eu dou um abraço para ele, sim. Está mandando um abraço para o senhor. É o Domingo, né? Dá um abraço para ele, Domingo. É, é isso aí. Aonde você está, Domingo? Ah, você está na casa de Tia Té? Olha, gente. Precisa falar dessa altura? É meu patrão, ele está me chamando a atenção aqui, porque eu estou falando muito alto, eu vou falar mais baixo. Viu? É. Aonde você está? Ah, na casa de Tia Té. Tia Té. Tá bom. Então tá, eu vou... Você vai ficar mais dia aí? Eu vou uma hora dessa, eu vou aí. Um abraço, Domingo. Não, peraí, não dá pra trabalhar. Tá, pode deixar. Eu vou assim, no domingo, eu vou ver se dá pra ir aí, tá? No domingo. Tá, Domingo? Então tá. Então até domingo, se der se quiser, viu? Dá um abraço para a Tia Té também, Domingo? Tá. Um abraço para a Tia Té? Ah, ele está brincando comigo aqui, quem não sabe, porque Tia Té é o apelido dela. É Tia Tó também, é apelido. Então tá, com Deus, Domingo, até domingo. Então tá, tchau. Oh, meu Deus do céu. Abaixa agora os volumes desse celular, hein, Tia Té? Você me valorou tudo, Sô Juarez do céu. Abraça o volume. Eu fiquei com vergonha do homem, Tia Tó e Tia Té, gente, muita amiga minha lá da rosa. Parente da senhora. É, porque chama Antônia, a outra chama Estela. A gente diminui, Tia Tó e Tia Té. Ah, pela vontade. Oh, meu Deus. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço aqui para o pessoal que está assistindo o Dedo de Prosa. Abaixa o volume do telefone, porque se tocar de novo aí, a gente fica perdido aqui. Deixa eu mandar um abraço aí para quem está assistindo pela TV Imaculada de Campo Grande. A nossa querida Vilma Muniz está lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, assistindo o Dedo Prosa, TV Imaculada, lá em Natal, no Rio Grande do Norte, pela TV Horizonte, na Parabólica, o cantor Carlos Diniz. Alô, Carlos Diniz, cantor, em Natal, Rio Grande do Norte. Ei, TV Horizonte está chegando longe. Em Urânia, São Paulo, também pela TV Horizonte, o João e a Alice, em Urânia, São Paulo. Em Dionísio Cerqueira, Santa Catarina, a Tereza diz que tem 70 anos. Bem-vividos em Dionísio Cerqueira, Santa Catarina, pela TV Horizonte, e em Cornélio Procópio, no Paraná, o Lázaro, estou vendo o Dedo de Prosa, Juarez, em Cornélio Procópio, Paraná, pela TV Horizonte, na Parabólica. Que bom, Paraná! Que beleza! O que é que nós vamos fazer agora? Tocar uma música aqui, Zé Antônio? Vamos. Vamos? Vamos de Xalana. Xalana? É bonito, né? Rapaz, que coisa boa, do Mário Zan. Mário Zan. Ei, maravilha. Mari Ângela Zan, em um dos maiores eventos da terceira idade do Brasil, neste mês de maio, no Dedo de Prosa. Vamos ouvir, então. Então, vamos lá? Mário Zan, em um dos maiores eventos da terceira idade do Brasil, em um dos maiores eventos da terceira idade do Brasil, em um dos maiores eventos da terceira idade do Brasil. Mário Zan, em um dos maiores eventos da terceira idade do Brasil, em um dos maiores eventos da terceira idade do Brasil, em um dos maiores eventos da terceira idade do Brasil. Mário Zan, em um dos maiores eventos da terceira idade do Brasil, em um dos maiores eventos da terceira idade do Brasil. Mário Zan, em um dos maiores eventos da terceira idade do Brasil. Mário Zan, em um dos maiores eventos da terceira idade do Brasil. Mário Zan, em um dos maiores eventos da terceira idade do Brasil, em um dos maiores eventos da terceira idade do Brasil, em um dos maiores eventos da terceira idade do Brasil. Mário Zan, em um dos maiores eventos da terceira idade do Brasil, em um dos maiores eventos da terceira idade do Brasil. Mário Zan, em um dos maiores eventos da terceira idade do Brasil. Mário Zan, em um dos maiores eventos da terceira idade do Brasil, em um dos maiores eventos da terceira idade do Brasil. Mário Zan, em um dos maiores eventos da terceira idade do Brasil, em um dos maiores eventos da terceira idade do Brasil. Mário Zan, em um dos maiores eventos da terceira idade do Brasil, em um dos maiores eventos da terceira idade do Brasil. Mário Zan, em um dos maiores eventos da terceira idade do Brasil, em um dos maiores eventos da terceira idade do Brasil. Mário Zan, em um dos maiores eventos da terceira idade do Brasil, em um dos maiores eventos da terceira idade do Brasil, em um dos maiores eventos da terceira idade do Brasil. Mário Zan, em um dos maiores eventos da terceira idade do Brasil, em um dos maiores eventos da terceira idade do Brasil. Mário Zan, em um dos maiores eventos da terceira idade do Brasil. A pessoa deve realmente se proteger do frio, não se expor demasiadamente ao frio, usar roupas adequadas e se alimentar. E achar que, ah, no frio eu não sinto sede. Não, o líquido no inverno é fundamental também. O corpo parece que pede menos líquido, né? Mas é uma impressão, o ar vai estar muito seco no período do inverno e há necessidade até de uma ingestão maior de líquidos durante esse período. Daqui a pouco nós voltamos falando com o doutor Casarões, grande geriatra e gerontólogo, que eu sei que a dona Anissinha agora já está aqui fazendo média com ele, tomando um litro d'água na jarra. Bebe na jarra, vai beber na jarra. A gente volta daqui a pouquinho, viu, dona Anissinha? Porque a senhora vai dar tempo de beber essa jarra toda aí. Mas ele mandou alimentar. Não, não sai daí, a gente volta já. Oh, coisinha tão bonitinha do pai Oh, coisinha tão bonitinha do pai Charmosa, tão vendosa Que só me deixa frota 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 Valeu Oh, coisinha tão bonitinha do pai